Boa noite! Quinta-feira, 6 de outubro de 2022, nesta edição do ACP Fatos, que está começando, vamos repercutir as notícias mais importantes da tarde de hoje e também do início desta noite. Como, por exemplo, o presidente Bolsonaro autoriza a nomeação de até 625 policiais rodoviários federais. Brasil e Portugal fazem operação contra o tráfico internacional de drogas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica safra recorde de 261 milhões de toneladas. Ex-policial abre fogo em creche e mata 26 pessoas, 12 adultos e fere mais outras 12 pessoas na Tailândia. Que absurdo! Polícia Militar de Blumenau apreende adolescentes com armas que, segundo eles, foram compradas pela internet. Olha só! E a Polícia Federal apura desvios de mais de 5 milhões de reais na Caixa Econômica Federal de Lages. O falso depósito era quase um golpe, mas era um funcionário que estava praticando. Fiquem conosco! Uma nova edição do ACP Fatos já está no ar. O Diário Oficial da União desta quinta-feira publicou o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que nomeia até 625 policiais rodoviários federais aprovados em concurso e que conclui hoje o curso de formação. Apesar de a medida contrariar a Lei nº 9.504, conhecida como Lei Eleitoral, que veda a nomeação de servidores nos três meses que antecedem e até a posse dos eleitos, em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República justificou a medida. O documento ressalta que existem exceções para restrição, entre as quais a nomeação necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. Dentro desse contexto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ponderou que, devido às demandas do período eleitoral e às demandas das viagens no período de feriados e férias de final de 2022 e início de 2023, além de outras questões, a não nomeação imediata de pessoal para a Polícia Rodoviária Federal comprometeria o funcionamento inadiável das atividades de segurança pública e segurança viária. Sobre o número exato de nomeações, a Secretaria-Geral esclareceu que dependerá de vários fatores, como, por exemplo, desistências, reprovações do curso de formação, candidatos subjúdice e vagas disponíveis. Por falar em Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é um ramo. A Polícia Federal cumpriu, hoje, 22 mandados de busca e apreensão nas cidades paraenses de Ananindeua, Marituba, Barcarena e na capital do estado, Belém. A operação, batizada de Euterpe, teve a participação da Polícia Judiciária de Portugal e o Serviço Europeu de Polícia, a Europol, e apoio da Receita Federal do Brasil. A ação faz parte de um inquérito policial que apura a exportação de 320 quilos de cocaína apreendidos no país europeu no final de junho. Na ocasião, a Operação Norte Tropical prendeu três brasileiros em flagrante por tráfico internacional de drogas. Os mandados de busca e apreensão da manhã de hoje ocorreram em residências e empresas com suspeito de fazer parte do grupo criminoso que levava grandes quantidades de cocaína para a Europa. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos que passam a reforçar as investigações e indicar a possível participação de outras pessoas nos crimes. Os três presos da Operação Norte Tropical permanecem em um presídio de Portugal. E a partir daí, a Europol entrou em cooperação com a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Judiciária de Portugal para continuar as investigações e desmantelar o grupo criminoso que levava droga para a Europa. Hoje pela manhã, dá uma olhadinha aqui, a quantidade de polícia nas ruas. Olha aqui. Os caras foram, cercaram casas, foram para escritórios com mandados, evidentemente. Olha aqui, com mandados judiciais, escritórios, pegar documentos, buscar as coisas. E o que me chamou a atenção nesse escritório aqui, entre outras coisas, é que o cara fazia coleção de carrinhos de miniatura. Olha ali, olha. Era um hobby, tá? Um hobby. Mas o negócio, de fato, era tráfico de drogas. Todo mundo em cana, bem feito. Notícia boa. Essas fotos nós vamos colocar aqui no telão também, tá? Nos monitores. A safra brasileira de cereais, isso é uma notícia para aquelas pessoas que não gostam do Brasil, tá? E que deveriam ir embora daqui, inclusive, quem sabe morar aí na Venezuela, Bolívia, Argentina, né? Coreia do Norte, quem sabe, se for recebido. Cuba, que tal? Podem ir. Você que não gosta do Brasil, pode ir que não faz falta nenhum. A safra brasileira de cereais leguminosas e oleaginosas, entre elas a soja, por exemplo, deve alcançar 261 milhões e 900 mil toneladas em 2022, de acordo com a estimativa de setembro do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado hoje pelo IBGE. Para o IBGE, o resultado é um novo recorde na série histórica, iniciada em 1975, e representa um aumento de 3,4%, ou 8,7 milhões de toneladas em relação a 2021. O principal produto que está puxando o resultado recorde é o milho, principalmente o milho segundo a safra, com um crescimento de 35,5% frente ao ano anterior. A estimativa para a safra foi de crescimento em quatro grandes regiões, centro-oeste, norte, sudeste, nordeste. No sul, a provisão é de queda de 14,6%. Entre as grandes regiões, o volume de produção de cereais leguminosas e oleaginosas teve a seguinte distribuição. Centro-oeste, 129 milhões e 800 mil toneladas. É muita produção, né? Um aumento de 49,6%, o sul com 65 milhões e 100 mil toneladas, o sudeste com 27 milhões e 600 mil toneladas, o nordeste com 25 milhões e 400 mil toneladas. Agora, dá uma olhadinha aqui nas fotos que nós separamos para vocês da produção. Isso aqui é uma colheita de soja, para quem não conhece. São as chamadas oleaginosas, tá? Colheita de soja, onde não existe mais aquele sistema de antigamente de arar terra. Muitas vezes acontece, dessa colheita dele, isso aqui colhendo, não é o caso aqui, porque tem muita soja para colher ainda, mas lá atrás virou outra, já plantando também, tá? Tem outras fotos muito bonitas aqui, olha só. Olha a qualidade do milho. Aqui é milho, evidentemente, e aqui também é soja, tá? E não existe mais aquele fator arar terra. Olha só, também soja. Que maravilha. Dá até gosto de ver, né? E nós estamos batendo recordes e mais recordes de produção, tá? Parabéns aos brasileiros que produzem o agronegócio. Olha que notícia triste, chocante e que nós não gostaríamos de dizer, porque afinal de contas nós gostamos do otimismo, mas é o fato e nós não pudemos fugir do fato. Um ex-policial abriu fogo em uma creche do nordeste da Tailândia, na manhã de hoje, e matou 38 pessoas. Entre elas, o seu próprio filho. Esse é o cara. Esse é o cara. Matou o próprio filho e outras 25 crianças, tá? Entre as vítimas, haviam crianças de dois anos que foram mortas afacadas pelo assassino. O caso é considerado um ataque a tiros mais mortal da história da Tailândia. Segundo a polícia, o assassino chegou a creche em Uthai Sawan, uma pequena cidade dentro da província de Nongboa Lampu, a 500 quilômetros de Bangkok, por volta da hora do almoço. Agitado, ele atropelou funcionários. Depois desceu do carro, atirou contra outros funcionários do local e invadiu uma sala trancada onde crianças descansavam, buscando pelo seu filho, que era aluno da creche. Sem encontrar o garoto, ele esfaqueou outras crianças e professores da escola, uma delas grávida de oito meses, de acordo com a polícia tailandesa. Depois o homem voltou para sua casa, matou a esposa e o filho a tiros e se suicidou, de acordo com policiais que investigam o caso. Que tristeza, né? A gente não conhece, a gente desconhece o que é o ser humano. Pelo amor de Deus. Olha, aqui em Santa Catarina, dois adolescentes foram flagrados pela polícia militar com armas de fogo. Olha, munições e acessórios na madrugada de ontem. Aqui em Glumenau, os menores de 15 e 16 anos foram levados à delegacia de polícia e lá disseram que estavam na rua para testar as armas e alegaram terem comprado os equipamentos através de anúncios nas redes sociais. De acordo com o delegado Bruno Efore, todo o material foi apreendido além dos celulares. Os objetos passarão por perícia para confirmar como os produtos foram adquiridos. Após os procedimentos, a dupla foi liberada. Os nomes deles não foram informados. Os dois adolescentes foram localizados pela polícia militar por volta de duas horas da madrugada após uma informação sobre disparos de armas de fogo em via pública. Ao revistarem os dois, os policiais encontraram uma pistola com numeração raspada e um revólver. Havia também uma réplica de outra arma, além de munições, carregadores e dinheiro. Eita juventude, hein? Falando em polícia, olha o golpe. Só que era um golpe de funcionário. A Polícia Federal, através da operação Depósito Falso, está apurando desvios bancários que geraram rombos aos cofres da Caixa Econômica Federal em Larges, na Serra Catarinense, desde a manhã desta quinta-feira. O pessoal está lá imbuído nas buscas. Foi cumprido o mandato de busca e abreensão, sequestro e indisponibilidade de bens. Até o momento, a Polícia Federal já identificou que, no período de dois anos, houve uma movimentação de valores financeiros de origem suspeita que supera a quantia de R$ 5 milhões. O inquérito policial teve início ainda em 2022 a partir de informações prestadas pela adenunização da Caixa Econômica Federal de Larges, que constatou divergência entre valores de saída em tesouraria e os recursos que existiam em Caixa no banco. As investigações apontam para a prática de desvio de recursos por meio de registro de depósitos fictícios. Simulava o depósito, com a possível participação de funcionário que trabalhava na Agência da Caixa Econômica Federal, onde ocorreram as fraudes e desvios de recursos bancários. Também foi cumprido, hoje, o mandato judicial para o afastamento preventivo da função pública contra um servidor da Caixa Econômica Federal. As medidas judiciais visam levantar provas sobre os possíveis crimes praticados pelos envolvidos, além de identificar e apreender bens obtidos com o dinheiro de origem criminosa. O inquérito policial segue em curso e os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informação e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 34 anos de cadeia. Não existe crime perfeito, neném. Não existe. Vamos saber como fica o tempo? Olha, choveu, caiu a temperatura, subiu a temperatura. A temperatura, nós ficamos assim, tipo cebola, né? Coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa. O homem do tempo está chegando. Vamos até Climaterra em São Joaquim. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Peron. Bom, estamos aqui com a primeira parte do sistema frontal ocasionado pela baixa aqui no sul. Está passando por vocês com chuva e trovada. Vai dar uma melhorada e vem a segunda parte que está avançando aqui pelo Rio Grande do Sul e vai passar durante a madrugada e início da manhã. Amanhã de manhã ainda pode amanhecer com chuva e depois melhora ali do meio, final da manhã para frente. De manhã não vai estar muito frio. Até esquenta durante a tarde, final da manhã, início da tarde, podendo chegar aí a uns 27, 30 graus e depois cai rápido a temperatura à noite. Ainda pode começar com chuva sexta-feira, melhora ali do meio, final da manhã e fica mais ensolarado à tarde. No sábado, frio de manhã, entre 9 e 12 graus e à tarde 27, 29 e cai de novo à noite. Domingo começa fresquinho, tempo bom pela manhã e pode ter chuva final da manhã ou à tarde. Até não dá para descartar um calor no final da manhã, início da tarde, domingo, depois vira o tempo com chuva, alguma trovada e queda forte na temperatura. Segunda-feira, nublado, chuva e frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar OCP Fatos, oferecimento Catarinense Implantes. A gente se entende no sorriso. E vamos a uma última informação. Na manhã deste sábado tem Feira de Adoção de Animal na Praça Ângelo Piazera. Mais uma oportunidade para quem quer adotar um pet, né? Entre 9 e 12 horas de sábado na Praça Ângelo Piazera, em frente ao Museu Emílio Silva, no Calçadão. No local acontece essa feirinha de adoção da Fundação Jaragoense do Meio Ambiente, a Fujama, e que terá e contará ao todo com seis cães, machos e fêmeas, de pequeno e médio porte. Os pets, que estão aí, já foram atendidos pelos programas da Fujama, né? De emergencial e maus-tratos. Receberam tratamento. Vacinas. São castrados, vermifugados e chipados. Então, se você quer arrumar um pet para a sua companhia, sábado, das 9 às 12 horas, na Praça Ângelo Piazera. Por enquanto é isso. Nós voltaremos amanhã, a partir de meio-dia, pontualmente, com uma nova edição do OCP Fatos. E, claro, já estamos esperando por vocês. Até amanhã. OCP Fatos, segunda edição. Oferecimento, Catalinense Implantes. A gente se entende no sorriso. A gente se entende no sorriso. Obrigado.